salve salve galera quem fala junto com esse mais um vídeo bom galera antes de qualquer coisa está começando a abrir aqui eu já queria deixar desde já avisando que esse é um box patrocinado porque patrocinado porque foi um box que eu consegui tá comprando aí fazer um produto que eu consegui tá comprando aí graças a doação aí do da galera que ajudou na vaquinha né desde já muito obrigado por apenas três pessoas que doaram o valor não foi muito alto mas pra mim fez toda a diferença então agradeço a todos no final do vídeo vai ter uma imagem é mostrando o tipo o ranking é quem doou quanto em ordem decrescente é do que do mais para quem do menos e eu não vou deixar passar em branco também vou tá falando aqui quem for as as pessoas que me fortaleceram que puderam tá me ajudando a realizar esse sonho que eu tô faz tempo que eu quero fazer live do nintendo Wii e graças a esse inbox isso vai ser possível inclusive galera é eu sei que isso é bem difícil de acontecer mas caso vocês tem algum jogo de Wii aí obviamente original né que meu console é bloqueado no disco é se tiver algum jogo aí original queira mandar para mim queira tá me ajudando tem um link de uma vacina aqui na descrição aqui que eu vou tá comprando mais jogos poder fazer a né galera infelizmente eu já mostrei meu set up tem bastante jogo de ps3 ps4 e xbox one mas pelo que me pareça eu já zerei quase todos então eu tô chegando no nível assim que para continuar produzindo conteúdo eu tô realmente precisando da ajuda de vocês galera mas bom vamos lá é primeiro lugar o Luiz Gustavo que é o nosso amigão aí também do clã do Call of Duty Mobile tt supera e o segundo quer dizer ele do 19 reais né foi a maior contribuição do foi a maior contribuição do da vaquinha em segundo lugar ficou a Maria Fernanda que é minha minha amiga já mais de 10 anos a Nandinha o canal dela também vai estar na descrição do vídeo então qualquer coisa corre lá no canal dela é nandahm o n maiúsculo hn maiúsculo também mas eu vou tá deixando o link na descrição corre aí dá uma força um apoio lá para ela ela do 10 reais foi a segunda pessoa que mais doou e por último lugar foi o comedor de curioso esse daí eu fiquei na dúvida de quem era porque quando você do você coloca o nome que você quer que seja visto né e o cara colocou lá comedor de curioso um real foi a terceira pessoa e a pessoa que menos ajudou com a vaquinha mas de qualquer forma sem ajuda dele ele foi a primeira pessoa que ajudou mas foi a pessoa que ajudou com menor quantia mas de qualquer forma sem esse um real não seria possível né que sem isso eu não conseguia fechar os 30 reais bom galera vamos tá aí vamos tá abrindo agora novamente muito obrigado a todos aí que permitiram que eu fizesse lá eu tinha uma plaquinha de captura RCA que é aqueles três cabos quem é moleque Nutella não vai saber que é RCA né é o é o cabo componente de pobre que é o amarelo branco e vermelho aqueles três pininhos bem simples isso aqui é uma plaquinha de captura da marca FY tá escrito mil é folha de 1080p aqui mas sinceramente duvido que seja adaptador conversor i2 hdmi seria o i2 seria o i para hdtv conversor de alta qualidade FY919 é o modelo do produto né como está vendo tudo aqui da caixa antes de abrir adaptador conversor na parte de trás especificações técnicas funciona em todas as séries e regiões de nintendo wii pau ou ntsc saída de vídeo hdtv 480i 480p 576i essa qualidade é que eu nunca nem tinha ouvido falar minha vida aí ó tá deixando mais fácil para vocês verem é 720p lembrando o i padrão ele usa saída 480i e tipo assim o i ele é bem ruim de qualidade mas ele tem muita tecnologia que só ele tem que nem para isso até hoje tem tecnologia que só ele tem e os jogos deles são memoráveis 1080i e 1080p se chegar a 1080p vai ficar perfeito para fazer live a imagem vai ficar linda 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 saída de áudio hdtv analógico p2 conversão de alta qualidade e chipset hdtv conecta-se diretamente a ui não precisa de nenhuma fonte externa ou adaptador fácil de usar bom outro lado aqui mesma coisa vamos tá abrindo aqui e galera o real motivo do que eu crescerei do conversou porque na moral ou essa saída bizonha que o i usa e usa essa conexão quionica e a saída hdmi eu andei fazendo pesquisas e perguntas na internet isso daqui apenas caso eu não queira que o alto saia no hdmi se eu entendi bem né se eu não entendi bem eu tô lascado bom vamos lá é um uma plaquinha aqui bem leve por sinal não chega nesse pesado parece até que tal ó o conector hdmi tá torta que a chapinha de ferro dá até perceber que aqui está vendo aqui você vê e aqui você não vê tá torto para dentro bom eu já peguei um cabo hdmi aqui de qualquer forma um dos cabos hdmi eu sei que eu não lembro usava não acho que usava no monitor meu mas parei de usar recentemente basicamente é isso eu vou conectar aqui e essa ponta eu posso ligar ou na tv vou ligar na tv primeiramente para fazer o teste pesquisas que o conversou tá tudo funcionando certinho e isso daqui eu ligo na tv depois que tudo estiver certo estiver configurado não tiver funcionando perfeitamente eu ligo na minha placa de captura e automaticamente eu já vou poder estar um jogando e usando a tela do computador e com isso eu vou poder estar fazendo live para vocês bom galera é isso daí é o vídeo ficou até curto aqui novamente eu vou eu vou agradecer a todo mundo que me ajudou aí tanto o luiz quanto a nandinha e quanto o comedor de curioso não deu assim não interessa tanto a quantidade cada um cada um doou mas sim o resultado final né que foi eu poder estar comprando essa pecinha para poder fazer live para vocês bom obviamente eu deixei a escolha do supera chama ele assim que faz anos com esse supera vou deixar o vou deixar a escolha do próximo jogo supera já mandei para ele atualmente eu só tenho nove jogos de ui mas com o tempo isso vai aumentar né inclusive mês que vem aí eu tô para fazer uma grande aquisição de um jogo tipo assim grande porque o jogo é caro não porque é grande jogos mas o tempo a gente vai melhorando um certo sinal de jogos né bom galera é isso daí de qualquer forma brigadão a todos valeu falou um forte abraço agora fica aí mais com vocês e fui aqui o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma